Fala galera, beleza? Neox na área. Fala galera, um beijo do Neox aqui, e por favor galera, deixem o like aqui se gostarem. Falou! Vem alguém pra dar efeito junto, preciso pegar muitos negros junto pra dar o efeito do Madman e... Isso aqui matar, já que eu não tenho sopa, né? Bom, temos dois aqui, opa! Tenho que juntar bastante gente, vem isso, junta geral. Juntou, beleza? Bastante gente perto, vamos combar esse cara aqui, combar não, né? Acho que escolher esse cara. Follow me, alguém? Isso, isso! Poder matar esse cara bem fácil. Vem aí, deve estar morrendo, espero. Com o efeito do Madman, não sei se tá alto pra ele. Ele tá tomando muito dano, mas espero que sim. Nunca a chance ficar vivo nessa partida, vai ser matando esse cara aqui agora. Com as minhas 5 sopas. Nem questionando que eu vou matar, véi. Morre! Matei, beleza? Tá, não tô com muita sopa, mas eu tô melhor que antes. Preciso ainda botar bastante player um perto do outro. Opa, chegou um cara. Incessa sopas pra recraftar. Ele é ninja. Beleza, opa, bora atrás dele. Cadê ele? Já vazou? Vai mano. Ele ali na frente, vou tentar matar ele. Ficou só porque eu tenho mesmo. Nossa, que dano que ele tava atirando. Acho que consegui matar. Nada de pote ainda pra gente. Isso tá bem... Tá bem ruim. Não tem pote aqui, GG. Beleza? Bora pro próximo que eu sei que eu amo e Thiago. Se for dupla, a gente vai ser melhor se a gente ganhar... Ai caraca, eu dei mó tapão no microfone agora. É só a gente ganhar tempo pra gente poder matar eles, né? Cadê minha busca? Deixa eu puxar aqui e apontar. A gente tem que sempre ganhar tempo quando for time. Que efeito aumentando a gente vai conseguir matar em alguns poucos cheats, né? Tão minerando melhor ainda. Melhor impossível, pra falar a verdade. A gente vai descendo perto deles aqui. Ficar aqui. Oiê. Vai dando efeito, vem, vem, vem. Ui, dano de altura. Vamos lutar. Bora galerinha, dá efeito aí. Refilei meio mal. Ele é ninja. Acho que o passo dele saiu pra não dar tanto efeito. Então ele foi esperto, pelo menos. Matei. Bopar aqui os itens inúteis. Volta pra esse cara, ele é bom de Grappler, pelo visto. Refilei aqui de 4 sopas, mas beleza. Vem, cara. Uh. Caraca, ele tinha muita vida. Dei uma recraft aqui, boa. Refilei aqui, ele pegou uma recraft. Não vai fugir, não. Matei. Jeff. E a nós, mano. Pra cá. Mais uma dupla, sério. Mais uma dupla. Nossa, tem muita gente lá em cima, vai. Tem sharps. Tá me zoando, né? Isso, vem, vem. Delizetor. Ficou sharp, mano. Que delícia. Tá uma delícia o dano. Nossa. Nossa, cara. Tem muita gente aqui. Próxima, mano. Vai, vai. Efeito, por favor. Mata. Já foi um. Outro. Por favor, não morre. Sprinta. Pega a sopa. Beleza, craftei. Não vai fugir, não. Matei. Vem. Vem. Corre. Corre. Já vou usar isso, gente. Pelo amor de Deus, que eu tô cheio de lixo. Beleza, bora. O coelho tá com ele agora. Meio desorganizado, mas vamos. Que vale a intenção de tentar matar ele, né? Nossa, mano. Quanto lixo que eu tô no inventário. Morre, cara. Por favor, morre. Nossa, ele pega a sopa ou ferrou? Ferrou. Matei. Tô não acreditando, mano. Caraca, velho. Que tenso. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Dropa, dropa, dropa. Nossa, galera. Passei sufoco aqui agora. Parece teclado ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Não expliquei pra vocês, mas eu tô com um teclado que... Não é muito de costume. É uma bosta. Esse teclado, pra falar a verdade. Ele é bem padrão. Eu não tô usando ele por causa que tem um problema no meu... Razer Synapse, né? Aí eu não tô conseguindo configurar nem meu headset, nem o... O Black Widow pra jogar. Eles vão usar um teclado... Um teclado padrão. E o meu... Como é que é o nome? Blue Yet, pra... Gravar o áudio, né? Pra eu passar isso aqui... Opa, tá a sopinha. Vamos prosseguir. Opa. Beleza. Agora bora pra esse Joker aí. Foi tenso o sufoco que eu passei na rabina ali agora. É... Eu tô bom. Eu não consegui fazer filpeando porque eu bati o meu braço no... No... Blue Yet, mano. Ali tá lá no... Opa. Oi, mano. Tudo bem? Ele é Viper. Estampou o amigo. Uma pena aí, cara. Deixa eu correr. Beleza, bora. Ui, que dano. Pra que é isso, cara? O que aconteceu eu não entendi, mas tudo bem. Corre. O 4 não funciona. Pegando em cima, não. Eu tomei o dano de Viper no ar e não morri. Mas foi isso que aconteceu. Eu era pra morrer de altura e tomei o dano de Viper no ar que me travou... No bloco e eu não morri. Que sorte, mano. Matei. Caraca, mano. Que sorte que eu dei agora, juro. Tô acreditando nisso, véi. Que cagada. Dropa. Ele tinha bloco. Não. Correndo pra cima aqui o tempo todo. Preciso de espada reserva. Dropei a minha no meio da tensão ali. Pega essa espada. Pega essa... Machado. Tá. Não queria machado, cara. A sopa. Peguei a sopa. Beleza. Bom, galera. Vou lutar o fiche aqui, né? Tá vendo o cara pelo visto. E no meio do segundo. Almost full iron. Almost full gemma. Quis dando a queimar isso aqui. Manifor tropa... Ah, eu dropei minha espada boa. Pelo amor de Deus, velho. Pecado não faz isso não. Vai nível 1, nível 1, nível 1. Beleza, sharp. Pegar um burger shift. Sopa. Nossa, o cara tá full dima, mano. Essa aí que eu tenho que pegar aqui. Peguei. Nossa, vai ser tenso agora. Tenho peitoral reserva, arrasto de dima. Então pra mim tá GG isso aqui. Agora isso aqui. Pegar tudo que der pra ajudar no PVP. Ah. Isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Agora pra cima desse cara aqui agora. Bota ele dar com o knockback na espada. Vai ser uma bosta, né? Botei foguinho nele. Me organizar. Tem outro peitoral. Isso, eu toquei isso. Eu tô vendo vantagem. Com dois peitorais. Ele é ninja. Beleza? Fica ligado nisso. Tô dando muito mal ao chiqueiro. Pega fogo. Isso. Boa, garoto. Fica ligado pra não ir seco nele porque ele é ninja. Se eu ver a Mahabend, eu tenho que lembrar disso. Eu não sei se eu voo, né? Mas tudo bem. Refilei. Vem. Vem, cara. Quem é mais isso aqui? Tentou usar o ninja. Vem. Se chegar um cara aqui, ele vai tomar um tapa e moer. Ele deve estar com o efeito muito alto, mano. Nossa, eu meio botei foguinho, não botei nele, mano. Vem lá. Tá recraftando. Abriu pouco o Gute, vou pegar. Peguei, boa. Vou lá atrás dele. Será que ele vai usar o ninja? Não sei. Craftei aqui o meu. Vem, bora. Vem. Vem. Vem, cara. Morre. Não quero ver se tem nem uma torre em cima pra... Vem, 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 vem. Vai parecer ninja chato que ele vai usar. Não é, galera? Isso é fato. Isso é logicamente fato. Nossa, errou feio o esquerdo, hein, amigo? Nossa, ele errou muito feio o esquerdo. Nossa, apaguei o foguinho antes de eu passar em cima. Tá bom. Opa, errou de novo aí. Isso é bom. Isso aqui não é pra chegar perto. Esse cara vai morrer rapidão, mano. Ok, o efeito vai estar afetando os dois. Nossa, eu errei. O sopa vai matar. Não vai matar. O ninja vai matar. Ele matou. Roubou-me aqui, o viado. Eu queria essa aqui, ó. Filho da mãe. Coração de espada. Bora. Tem eu, mas esse cara é mais um. Me refilei. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.